Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal Samila Crochê. Na nossa aulinha de hoje, eu vim finalizar essa peça que a gente começou na videoaula anterior. A gente fez toda a base e hoje eu vim finalizar com vocês. Pra quem não encontrou a primeira parte dessa peça, vai estar no primeiro comentário desse vídeo, tá bom? Pra vocês terem acesso à primeira parte, é só ir no primeiro comentário, pessoal, que eu vou estar deixando fixado pra vocês a primeira parte. E hoje a gente vai terminar ele, tá bom? Espero muito que vocês gostem, peço a vocês pra compartilhar o meu trabalho, para que mais artesãs possam estar encontrando esse modelinho aqui na plataforma, tá certo? Pessoal, todas as informações desse tapete, como peso, medida, material, tá na primeira videoaula. Tá tudo bem explicadinho pra vocês. Agora sim, vou deixar vocês com o passo a passo. Agora, pessoal, a gente vai começar o acabamento da nossa peça. Eu vou fazer um pouco, por quê? Do jeito que eu vou fazer na lateral, também vou fazer na parte oval. Não tem adaptação, pessoal. Eu vou subir aqui, ó, duas correntes para meu primeiro ponto. E vou vir no próximo, vou trabalhar um pontinho alto. No próximo, também trabalho um ponto alto, ficando com bloquinho de três pontos. Feito esse bloco, eu vou fazer assim, ó, cinco correntes. Eu vou pular aqui, três pontos, e vendo o meu quarto, vou trabalhar um ponto baixo. Trabalho cinco correntes. Pego uma laçada, eu vou pular um, dois, três, e vendo o quarto ponto baixo. Novamente, eu vou fazer um ponto alto, o meu segundo e o meu terceiro. Trabalhei esse motivo, ó, eu vou fazer uma correntinha. Eu vou pular um ponto e vendo o próximo. Trabalho um ponto, e no próximo outro ponto, e no próximo outro ponto. Ficou assim, ó. Prestem bastante atenção, pessoal, para não ter erro nenhum, tá? Agora, eu vou repetir isso daqui. Cinco correntes. Pulo três pontos baixos, vendo o meu quarto. Cinco correntes. Pego uma laçada, pulo três pontos e vendo o meu quarto. Faço o meu bloquinho. Um ponto alto, o segundo e o terceiro. Feito isso, agora eu vou trabalhar esse bloquinho que fica junto, quase junto com o outro. Vou fazer uma corrente, pulo só um e vendo o próximo. Faço um pontinho, no próximo meu segundo e no próximo meu terceiro. Agora, eu vou repetir essa alcinha. Cinco correntes. Pulo três pontos no meu quarto, um ponto baixo. Cinco correntes. Pulo três pontos e no quarto, vou fazer aqui o meu bloquinho. Um ponto, o segundo e o terceiro. Ó, vai ficando assim, ó. Agora, eu vou repetir o bloquinho aqui, ó. Uma corrente, pulo um pontinho, vendo o próximo. Trabalho um ponto alto. No próximo, o segundo e no próximo, o terceiro. Feito isso, vou repetir essa alcinha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo três pontos e vendo o meu quarto. Ponto baixo nele. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Enrolo o fio, pulo aqui, ó. Três pontos e vendo o meu quarto. Faço novamente um bloquinho. Um ponto alto, o segundo e o terceiro. Uma correntinha só, eu pulo um pontinho vendo o próximo. Um ponto alto, o segundo e o terceiro. Se vocês observarem, ó, a gente faz dois blocos seguidos, só separado por uma corrente pulando um ponto. Faz essas alças, dois blocos seguidos, só separado por uma corrente pulando um ponto, ó. E vai ser essa repetição. Fiz os dois blocos, vou fazer a alça. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo três pontos no quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Enrolo o fio, pulo aqui três pontos e vendo o próximo. Vou fazer esses dois bloquinhos aqui que é separado só por uma corrente pulando um ponto, ó. Um, dois, três pontos. Uma corrente, pulo um pontinho, vou no próximo. Faço um ponto alto. No próximo, o segundo e no próximo, o terceiro. Fiz os dois bloquinhos aqui bem próximos, vou fazer a alcinha. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo três, vendo o meu quarto, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Enrolo o fio, pulo três, vendo o quarto, faço um ponto alto. No próximo, o segundo. No próximo, o terceiro ponto. Uma corrente, pulo um pontinho, vendo o próximo. Faço um ponto, o segundo e o terceiro. É só essa repetição, pessoal, até terminar toda a nossa carreira, ó. Eu trabalho aqui, ó, um bloquinho. Eu faço uma corrente, pulo um ponto. Faço outro bloquinho. Cinco corrente, pulo três pontos, no quarto, um ponto baixo. Cinco corrente, pulo três pontos, faço um bloquinho. Faço uma corrente, pulo um ponto, faço um bloquinho. E assim, ó, se você tiver dúvida, é só voltar o vídeo, pessoal, ó. Feito os dois bloquinhos que fica bem próximo, eu trabalho uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo três, vendo o quarto ponto, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo três, vendo o quarto, faço um bloquinho. Um ponto alto, o segundo e o terceiro. Uma corrente, pulo um ponto, vendo o próximo e trabalho outro bloquinho. Um, dois e três pontos. E assim, se você tiver dúvida, é só voltar o vídeo, vocês vão fazer até chegar no final, aí eu volto. Pronto, pessoal, eu fui fazendo aqui, ó. Eu fui fazendo bloquinhos, ó, seguido dois blocos, separado por uma corrente, pulando um pontinho. E aqui, ó, alcinha de cinco pontos, pulando três e no quarto, um ponto baixo. Cheguei aqui, vou adaptar esses que faltam aqui, ó. Olha como eu vou fazer. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Aqui, ó, vou pular dois pontos e vendo o próximo ponto baixo. Aqui, ó, ao invés de eu pular três, vou pular dois. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo dois, vendo o terceiro novamente. Um ponto, o segundo e o terceiro. Uma corrente, eu pulo um e vendo o próximo. Trabalho o meu bloquinho. Faço cinco correntes. Aqui, eu vou pular dois e vendo o próximo ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pulo dois e vendo o próximo. Aqui, eu trabalho um ponto alto. E nesse próximo aqui, ó, eu trabalho dois pontinhos juntos, tá? Faço aqui, ó, uma corrente. Pula a primeira e vendo a segunda correntinha e finalizo. Só ficou adaptado esses dois aqui, ó. Eu pulei dois pontos aqui, aqui, aqui e aqui. E fiz esse bloquinho com ponto junto. Pessoal, não vai mudar nada o nosso trabalho, tá? Agora, a gente vai pra próxima carreira. Agora, pessoal, não tem mais nenhuma adaptação, ó. Eu vou fazer assim, ó. Duas correntes para um ponto alto. Vou pegar uma laçada e sempre esse pontinho do meio aqui, ó, o segundo ponto, eu vou fazer ele em relevo. Vou fazer um ponto alto pegado nele. O próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, ó. Ficou assim, ó. O ponto do meio ficou em relevo. Três correntes. Eu vou vir nessa alcinha, ó, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Nessa próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pego uma laçada, cheguei no bloquinho. No primeiro, eu trabalho um ponto alto normal. Pego uma laçada. O segundo, ó, eu introduzo a agulha assim e trabalho um ponto alto em relevo. E no último, um ponto alto normal. Aqui, ó, pra pular para o próximo bloquinho, eu tinha uma corrente. Nessa, eu vou fazer duas correntes. E vou repetir, ó. Todos os bloquinhos vão ser assim, ó. O primeiro ponto, eu faço um ponto normal. Pego uma laçada. O ponto do meio, que é o segundo, trabalho, ó, um pontinho alto em relevo. E aqui, ó, o próximo, um ponto alto normal. Agora, eu vou repetir. Uma, duas, três correntes. Venho nessa alça, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Nessa alça, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vou repetir o bloquinho, ó. O primeiro ponto é um ponto alto normal. Pego uma laçada. O segundo é um ponto em relevo, ó. Laço e faço um pontinho alto aqui. E o último ponto é um ponto alto normal. Duas correntes pra pular para o próximo bloco. Venho aqui no próximo. Trabalho um ponto alto. Pego uma laçada. Laço esse pontinho aqui, ó. Faço um ponto alto em relevo. E venho no próximo ponto. Faço um ponto alto normal. Ó, pessoal. Vai ser só essa repetição. Vocês vão pensar que vai embabadar. Vai... Mas vai ficar perfeito, pessoal. Olha esse outro aqui que eu fiz. Tá maravilhoso, ó. Tá vendo, ó? E vou seguindo. Feito os bloquinhos, ó. Sempre esse ponto alto até o final vai ficar em relevo. Eu trabalho três correntes. Venho aqui, ó. Um ponto baixo. Três correntes. Venho aqui nessa alça. Um ponto baixo. Três correntes. Venho aqui, ó. No primeiro ponto do bloco. Eu trabalho um ponto sobre ele. Pego uma laçada. No segundo, eu laço ele assim. E faço um ponto alto. E aqui no último, um ponto alto normal. Trabalho duas correntes. E já venho no próximo aqui. Trabalho um ponto alto normal. Pego uma laçada, laço aqui, ó. E trabalho um ponto alto aqui. Em relevo. No próximo, um ponto normal. Três correntes. Venho aqui nessa alça. Um ponto baixo. Três correntes. Venho na alça. Um ponto baixo. Três correntes. Já venho no bloquinho. Vou repetir. Um ponto alto. No primeiro. Aqui, ó. O segundo sempre vai ser em relevo. E aqui no próximo vai ser um ponto alto normal. Duas correntes. Vou para o próximo. Vou repetir. Um ponto alto. Pego uma laçada. Faço esse ponto do meio em relevo. Que é o segundo ponto. E o último, um ponto alto. E assim, pessoal. Olha o tanto que eu já fiz. É bem rápido, ó. Vocês vão fazer isso tanto na lateral quanto na parte oval. Se tiver dúvida, é só voltar ao vídeo. Daqui a pouco eu volto para a gente fechar e subir a próxima carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal. Trabalhei toda aquela sequência aqui, ó. Até onde eu adaptei a mesma coisa. Três correntes. Ponto baixo aqui. Três correntes. Ponto baixo. Ponto sobre ponto. Só que esse ponto do meio em relevo. Cheguei para fazer esse último bloquinho, ó. Três correntes. Porque aqui os dois pontos estão juntos, ó. No primeiro, eu trabalho um pontinho alto. Pego uma laçada nesse aqui do meio, ó. Um ponto em relevo. E no último aqui, um pontinho alto. Faço duas correntes e já venho aqui, ó. Pulo a primeira, venho a segunda correntinha e finalizo. Agora, a gente vai começar a próxima carreirinha do nosso acabamento. Pronto. Depois que a gente finalizou, ó. Eu vou subir duas correntes. O ponto em relevo, eu vou continuar. Vou laçar ele e vou fazer um ponto alto em relevo. E nesse próximo ponto, eu vou fazer um ponto normal. Ó, pessoal. Aqui, sempre vai ficar esse pontinho em relevo até fechar esse desenho. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntes. Eu vou pular essa alcinha e venho nessa do meio aqui, ó. Vou fazer um pontinho baixo só nela. Vai ficar assim agora, ó. Uma, duas, três, quatro correntes. Enrola o fio, venho no próximo bloquinho aqui, ó. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto normal. No ponto em relevo, eu pego aqui ele e faço um ponto em relevo. No ponto alto aqui, eu faço um ponto alto. Vai ficar assim agora, ó. Feito isso, pessoal. Aqui, agora, eu vou fazer cinco correntes. Por que cinco? Porque aqui vai começar outro desenho. Eu venho aqui nesse ponto, trabalho um ponto alto. Pego uma laçada, venho no ponto em relevo e faço um pontinho em relevo. Venho no último ponto aqui e trabalho um ponto alto. Pessoal, não vai embabadar, tá? Pode ficar tranquilo. Só isso aqui vai abrir assim, ó. Vai abrir outro desenho e esse vai fechar. E vou repetindo, ó. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho nessa alcinha do meio, faço um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Pego uma laçada, venho no primeiro ponto do bloquinho aqui, ó. Faço um ponto. Pego uma laçada, venho nesse pontinho em relevo e faço um ponto em relevo. Em cima desse ponto alto, trabalho um ponto alto. Agora, pra pular para o meu próximo grupinho aqui, ó. Eu faço cinco correntes. Venho no primeiro ponto alto, é um ponto alto normal, ó. Ponto sobre ponto. Nesse ponto do meio, é um pontinho alto em relevo, ó. E no último ponto, é um ponto alto normal. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui nessa alcinha, ó. Ponto baixo. Observe que eu já tô repetindo, pessoal. Eu vou, ó, começar a repetir. Eu vou fazer um pouco e depois vocês, se tiver dúvida, é só voltar ao vídeo, ó. Ponto baixo. Quatro correntes. Venho aqui nesse grupinho. Trabalho um pontinho alto nele. Pego uma laçada, pego esse pontinho em relevo e faço um ponto em relevo. Em cima desse ponto alto, trabalho um ponto. Faço cinco correntes. Venho aqui nesse próximo grupinho aqui, ó. Faço um ponto alto sobre esse ponto. Pego uma laçada, faço um pontinho em relevo aqui. Em cima desse ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Sempre o ponto de relevo, ó, vai até o final, tá? Feito isso, quatro correntes. Venho aqui, ó, nessa alça do meio, faço um pontinho baixo. Quatro correntes. Pego uma laçada, eu vou repetir, ó. Um ponto alto sobre esse pontinho. Pego uma laçada, laço esse em relevo e faço um ponto em relevo. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Cinco correntes. Venho em cima desse pontinho aqui, ó, trabalho um ponto. Pego uma laçada, venho aqui no ponto em relevo e faço um pontinho em relevo. Venho em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. E vou repetir, ó. Venho aqui nessa alcinha, um pontinho baixo nela. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho em cima desse pontinho alto aqui, ó, trabalho um ponto. Pego uma laçada, venho no ponto em relevo, faço o ponto em relevo. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Cinco correntes e já vou repetir esse grupinho. Não esqueça de fazer o pontinho em relevo, tá? Sempre o segundo ponto desse bloco do meio em relevo. Pessoal, olha o tanto que eu já fiz, ó, com vocês. E isso, vocês vão repetir em toda a nossa peça até chegar aqui. Se tiver alguma dúvida, é só voltar ao vídeo e seguir a mesma sequência aí que eu tô fazendo no vídeo, onde você tiver dúvida. Eu vou terminar essa carreirinha toda assim e já volto com a próxima. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz aqui toda a repetição, ó, do meu tapete. Com aquela mesma sequência. Pessoal, eu parei um pouquinho aqui de gravar e eu não sei onde eu coloquei minha agulha, tá? Eu peguei essa daqui pra gente terminar. É 3.5 milímetros. O que vai mudar só é o modelinho mesmo. Mas é o mesmo tamanho. Não sei se vocês sabem. Quando a gente grava um tapete desse, a gente às vezes passa até uma semana gravando ele. E eu parei de gravar ontem. E não sei onde eu coloquei a agulha que eu tava fazendo. Que é aquela agulha Glovit, né? E eu peguei essa daqui, é o mesmo tamanho, só que é um modelinho diferente, mas é a mesma coisa, tá? Pra quem estranhar aí que a agulha tá diferente, tá bom? Eu fiz aqui as cinco correntes, pessoal. Pula a primeira, vem na segunda corrente e finalizo. Feito isso, duas correntes. Pego uma laçada, venho aqui, ó. E sempre vou fazer o ponto em relevo. Esse ponto vai até o final, ó. Em cima desse ponto alto, vou trabalhar um ponto. Ficando assim. Vou fazer duas correntes. Eu venho nessa alcinha aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Duas correntes. Venho nessa alcinha, um ponto baixo. Duas correntes. Eu vou vir aqui, ó. E vou fazer o ponto alto aqui. Pego uma laçada. Venho aqui, ó. Faço esse pontinho em relevo. E o ponto alto aqui do outro lado. Ficando assim, ó. Agora, aqui vai ficar desse jeitinho aqui. Esse desenho aqui, agora vai abrir, ó. Eu vou trabalhar duas correntes. Venho aqui, ó. Vou trabalhar um ponto alto. Três correntes. E um ponto alto. Formando o ponto V aqui no meio, ó. Faço duas correntes de novo. Venho aqui nesse pontinho alto. Trabalho um ponto alto. Pego uma laçada. Venho sempre no ponto em relevo. E faço um pontinho em relevo. Venho aqui nesse ponto alto. Trabalho um ponto alto. Ó. Esse desenho aqui, ele tá fechando. E esse vai começar a abrir. Não vai embabadar, pessoal. Não se preocupem. Feito isso. Duas correntes. Venho nessa alcinha, ponto baixo. Duas correntes. Venho aqui nessa alcinha, ponto baixo. Duas correntes. Venho aqui, ó. Vou fazer o ponto alto normal. O ponto alto em relevo. Vou fazer bem devagar pra vocês pegarem o ponto. E um ponto alto em cima desse ponto alto. Terminou essa sequência. Agora, eu vou fazer aqui o ponto V, ó. Que é duas correntes. Um ponto alto nessa alça. Três correntes. Se o ponto de vocês for muito largo, faça só duas correntes. E um ponto alto aqui. Duas correntes. Trabalho um ponto alto aqui nesse ponto. Faço ponto em relevo, ó. E um pontinho alto nesse ponto aqui. Tá vendo? A gente já começou a repetir. Olha como ele vai ficando, ó. E vou seguindo, pessoal. Ó, faço duas correntes. Venho nessa alcinha, um pontinho baixo. Duas correntes. Venho nessa alcinha, um ponto baixo. Duas correntes. Venho aqui, ó. Faço ponto alto sobre ponto alto. Faço aqui, ó. Pego uma laçada. Pego esse ponto em relevo. E faço um ponto alto em relevo. E um ponto alto aqui nesse ponto. Feito isso. Duas correntes. Venho aqui nessa alça de cinco correntes. Trabalho um ponto alto. Três correntes. E um ponto alto aqui. Duas correntes. Novamente aqui, ó. Um pontinho alto sobre ponto alto. Um ponto em relevo, ó. Pego uma laçada e faço um ponto em relevo. E um ponto alto aqui, ó. Sobre esse ponto alto. Duas correntes. Nessa alcinha, um ponto baixo. Duas correntes. Nessa alcinha, um ponto baixo. Duas correntes. Vou fazer aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto em relevo, ó. Pego ele e faço ponto em relevo. E um pontinho alto sobre ponto alto. E assim, pessoal, vai ser essa repetição em toda a nossa peça. Olha que gracinha que vai ficando. Se você tiver dúvida, é só voltar ao vídeo, tá bom? Eu vou fazer aqui e já volto. Prontinho, pessoal. Trabalhei aquela repetição em toda a minha peça. Olha como tá uma gracinha, ó. Não tá embabadando, ó. Porque um motivo tá se fechando e esse daqui tá se abrindo, ó. Aqui, eu fiz o ponto V. Duas correntes aqui, ó. Pra finalizar. E venho aqui em cima desse pontinho alto aqui, ó. Que as correntinhas eu faço ponto baixíssimo. Subo duas correntes. Pego esse ponto aqui e faço ele em relevo. Venho aqui, ó. E faço esse ponto alto normal de novo aqui. Ficando assim, ó. Tá vendo que o ponto vai até o final aqui. Feito isso, pessoal. Vou fazer três correntes agora. Venho aqui nessa alcinha e faço um pontinho baixo. Três correntes. Venho aqui, ó. E vou repetir. Um ponto alto no primeiro ponto. Um ponto em relevo no ponto em relevo, ó. Laço e faço um ponto em relevo. E um pontinho alto aqui nesse ponto. Esse motivo que tá se fechando, agora vai ficar assim, ó. Agora, esse daqui, ó. Eu vou fazer duas correntes. E aqui dentro desse ponto V, nesse espacinho, eu vou fazer sete pontos aqui. Pronto, ó. Sete pontos. Eu fiz aqui, ó. Eu trabalho duas correntes pra sair. Vem aqui, ó. Eu vou repetir. Ponto alto sobre ponto alto. Pego uma laçada, laço esse ponto, faço ele em relevo de novo. E ponto alto sobre ponto alto. Faço três correntes aqui agora, ó. Nesse desenho que tá fechando e faço um pontinho baixo aqui. Olha como vai ficar agora, ó. E vou repetindo, pessoal. Ponto baixo. Eu subo três correntes. Venho aqui, ó. Faço ponto sobre ponto nesse bloco. Ponto em relevo, ó. Laço. Faço ponto em relevo. E ponto sobre ponto. Faço duas correntes. Venho aqui dentro do meu ponto V. E vou fazer aqui meus sete pontos, ó. Prontinho. Trabalhei os sete pontos, ó. Tá vendo? A gente só tá repetindo esse daqui, ó. Esse daqui, esse motivo que tá fechando, eu faço três correntes, um ponto baixo, três correntes. Nesses bloquinhos sempre vai ficar um ponto alto, ponto em relevo, ponto alto. Duas correntes, sete pontos aqui dentro. Duas correntes pra sair. E venho aqui e repito, ó. Um ponto alto nesse ponto. Pego uma laçada. Ponto em relevo sobre ponto em relevo. E um pontinho alto sobre esse ponto alto. Terminou. Faz três correntes. Venho aqui nessa alcinha aqui, ó. Ponto baixo nela. Três correntes. Venho aqui, ó. Novamente. Ponto sobre ponto. Um ponto em relevo sobre o ponto em relevo. E um ponto alto sobre o ponto alto. Tô fazendo bem devagar, pessoal. Pra vocês pegarem o pontinho aí, ó. Que é muito fácil. Faço duas correntes. Venho aqui no ponto V. Sete pontos aqui dentro. Feito os sete pontos, ó. Faço duas correntes pra sair. Venho aqui e vou repetir. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto em relevo, ó. Laço e faço ponto em relevo. E faço ponto alto sobre ponto alto. Faço três correntes. Venho aqui, ó. Ponto baixo. Três correntes. Venho aqui e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Ponto em relevo sobre ponto em relevo. E ponto alto sobre ponto alto. Duas correntes e novamente dentro do V, sete pontos. Eu já fiz bastante, ó. E só essa repetição em toda a nossa carreirinha. Aí, eu volto com a próxima, pessoal. Se você tiver dúvida, só vocês votar o vídeo, tá certo? Vou fazer a minha e já volto. Prontinho, ó. Fiz aquela sequência em toda a minha peça. Aqui, já fiz as duas correntes. Pular primeiro, vai na segunda correntinha. Finalizo essa carreira com um ponto baixíssimo. Vou fechar mais um pouco esse desenho nessa carreira aqui, pessoal. Duas correntes. Para o meu primeiro ponto, vou fazer o ponto em relevo de novo. Ele vai continuar. E o ponto alto aqui sobre ponto alto. Agora, pra pular pra esse próximo motivo, eu vou fazer uma correntinha só. Enrolo o fio. Venho aqui direto, ó. No primeiro ponto. Trabalho um pontinho alto. Pego uma laçada. Faço o ponto em relevo. E faço o ponto alto aqui. Olha que gracinha, pessoal. Ele fechou, ó. Tá vendo? Fica lindo, ó. Feito isso. Eu vou trabalhar duas correntes. Aqui, a gente tem sete pontos. Eu vou fazer um ponto alto. Pegando só na alcinha de trás. Fazendo ponto sobre ponto. Separado por duas correntes, ó. Venho no próximo. Pegando só a alcinha de trás, tá, pessoal? Porque pra ficar esse relevo aqui, ó. Que vai ficar bonito na próxima carreira. Duas correntes. E trabalho ponto sobre ponto. Lembrando de pegar só a alcinha de trás. Se o ponto de vocês for muito largo, for muito grande, maior do que o meu, pode fazer uma correntinha aqui só, tá bom? Vou fazer duas correntes e ponto sobre ponto. Duas correntes e ponto sobre ponto. Ó, como ficou. Eu fiz aqui, ó. Duas correntes. Separada por um ponto alto cada uma. E pegando sempre na alcinha de trás. Eu vou trabalhar aqui, ó. Duas correntes. Venho aqui nesse primeiro ponto alto. Trabalho um ponto. Pego uma laçada. Faço o ponto em relevo. E faço o ponto alto aqui, ó. Pra pular para o próximo motivo, uma correntinha só. Enrolo o fio e já pulo aqui, ó. Para o próximo motivo. Trabalho um ponto alto. Pego uma laçada. Faço o pontinho alto em relevo. E trabalho o ponto alto aqui sobre ponto alto. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vai ficar assim essa carreira, pessoal. Peguem sempre na alcinha de trás. Porque vai ficar, ó. Fica lindo. Feito isso, eu vou repetir essa sequência aqui. Duas correntes. Venho para o primeiro ponto alto aqui. Pego só a alcinha de trás. Faço um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo para o segundo ponto. Faço ponto alto sobre ele. Duas correntes. Vou para o terceiro ponto. Trabalho ponto sobre ponto. Sempre pegando a alcinha só de trás. Duas correntes. Ponto sobre ponto. Duas correntes. Sem pular nenhum, pessoal. Só um contorninho mesmo, ó. Até terminar os sete pontos aqui. Vai ser só isso, ó. Duas correntes. Venho para o último ponto. Trabalho um pontinho alto. Sempre pegando a alcinha de trás. Vai ficar assim, ó. Não vai embabadar, tá? Vou fazer duas correntes. Venho aqui no primeiro ponto alto aqui. Faço um ponto. Pego uma laçada. Faço o pontinho em relevo. E agora venho no último ponto aqui. Faço um pontinho alto. Trabalho aqui uma corrente só. Enrolo o fio. Pulo para o próximo. Faço um ponto sobre esse ponto alto. Pego uma laçada. Venho aqui, ó. E trabalho o ponto em relevo. Agora venho aqui no último ponto. E trabalho um pontinho alto. Terminou essa sequência. Eu vou repetir agora esse daqui. Que é duas correntes. Venho no primeiro ponto alto dos sete. Pegando só a alcinha de trás. Trabalho um ponto sobre ele. Duas correntes de espaço. Venho no segundo ponto. Trabalho um ponto sobre ele. Pegando na alcinha de trás. Duas correntes. No terceiro ponto. Ponto sobre ponto. Duas correntes. No quarto ponto. Trabalho um ponto alto. Duas correntes. No quinto ponto. Trabalho um ponto alto. Duas correntes. No sexto ponto. Um ponto alto sobre ele. Duas correntes. E no meu ponto alto número sete. Outro ponto alto. Fiz aqui um ponto alto sobre cada um. Sempre pegando na alcinha de trás. Separado por duas correntes. Trabalho duas correntes. Novamente venho aqui, ó. Trabalho um ponto alto. Pego aqui, ó. Esse ponto em relevo. Faço um ponto em relevo. Venho agora aqui, ó. No ponto alto, trabalho um ponto. Uma correntinha só. Venho aqui, no próximo motivo. E vou repetir. Um ponto alto. Pego uma laçada. Faço ponto em relevo. E um ponto alto aqui nesse ponto. E assim, pessoal, vai ser essa repetição. Olha o tanto que eu já fiz com vocês. Se você tiver dúvida, é só voltar ao vídeo. Vou terminar com essa sequência e já volto. Prontinho, pessoal. Você ganhou aquela sequência em toda a minha peça. Tá maravilhosa. Agora, a gente vai fazer a última carreira. Eu vou iniciar aqui. E vocês vão repetir por toda a sequência. Tanto na lateral, quanto na parte oval. Aqui eu fiz duas correntes. Vou finalizar. Pulo a primeira, venho na segunda correntinha aqui e finalizo. Vou subir duas correntinhas para meu ponto alto. Eu venho aqui, ó. E pego o ponto em relevo. Só tiro duas laçadinhas. E não finalizo. Tá vendo? Agora, eu pego uma laçada e vou pular, ó. Esse pontinho alto eu pulo. Eu pulo esse daqui e venho aqui no ponto em relevo. Tiro aqui duas laçadinhas e deixo na agulha. Venho agora nesse ponto alto aqui, ó. Tiro aqui duas laçadinhas e deixo na agulha. Aqui a gente tem quatro alcinhas. Eu pego uma laçada e vou tirar todas. Aqui eu vou deixar sem trabalhar os dois pontinhos de dentro. Feito isso, pessoal, eu vou fazer, ó. Uma, duas e três correntes. Pego a laçada duas vezes e vou vir aqui. Vou fazer... Pera aí, soltou, ó. Pego duas laçadas e volto aqui. Vou fazer três pontos altos duplos fechados juntos, ó. Eu sempre vou deixar uma laçadinha de cada ponto, ó. Tenho aqui, ó, três pontos altos duplos. Pego aqui uma laçada e passo por dentro dessas quatro alças. Vou trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou contar desde a primeira. Uma e na segunda aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente. Enrolo o fio duas vezes e venho aqui, ó. Novamente, vou fazer três pontos altos duplos fechados juntos, ó. Eu não finalizo. Tenho aqui quatro alcinhas, tiro todas de uma só vez. Eu trabalho seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou contar desde a primeira, ó. Primeira e venho na segunda, ó. E faço um ponto baixo, formando um picô. Uma corrente. Enrolo o fio duas vezes e venho aqui, ó. Sem pular nenhum. Novamente, eu vou trabalhar aqui, ó. Três pontos altos duplos fechados juntos. Tenho quatro alcinhas, tiro todas de uma só vez. Se de vocês embabadar, vocês podem diminuir correntinhas aqui. Quando eu faço, quando eu fecho o picô, eu ainda faço uma correntinha aqui, né? Vocês podem diminuir. Faço novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Eu pulo a primeira de espaço e venho aqui, ó. Na segunda, de baixo pra cima. E faço um ponto baixo. Faço uma correntinha pra ficar igual aqui os dois lados, tá vendo, ó. Enrolo o fio duas vezes. E venho aqui, ó. Novamente. Trabalho três pontos altos duplos, ó. Fechados juntos, ó. Tenho três pontos pra fechar junto. Tiro a laçadinha de todos. Olha que linda essa que vai ficando, pessoal, ó. Vou fazer o picô. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Eu pulo a primeira, venho na segunda correntinha de baixo pra cima, ó. Faço meu ponto baixo. Uma correntinha. Enrolo o fio duas vezes. Venho aqui, ó. E novamente. Três pontos altos duplos, ó. Fechados juntos. Tenho aqui três pontos, ó. Alto duplos. Quatro alcinhas. Pego uma laçada e passo por dentro de todos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Conto uma. E na segunda aqui, de baixo pra cima. Faço um ponto baixo. Formando picô. Uma corrente. Enrolo o fio duas vezes, venho aqui, ó. E vou fazer novamente. Três pontos altos duplos aqui, ó. Pego uma laçada e tiro todas. Fica assim, pessoal. Olha que gracinha. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, ó. Porque, ó. Quando eu vou subir aqui, eu faço três correntes. Pra descer aqui, também eu vou fazer três correntes. Porque um é pra travar e duas de espaço. Meu ponto é muito grande, Samira. Façam duas correntes. Façam uma corrente. O importante é que vocês abram a peça e fiquem assim, ó. Retinha. Feito aqui, ó. Três correntes. Uma pra travar o ponto e duas de espaço. Eu pego aqui, ó. Enrolo o fio. E venho nesse pontinho alto aqui, ó. Eu inicio ele e não vou finalizar. Pego uma laçada. Pego ponto alto em relevo. Faço um ponto alto em relevo. Mas, eu não finalizo. Deixo tudo na agulha. E pulo esse último pontinho, ó. Enrolo o fio. Pulo esse ponto e venho no ponto alto em relevo. Tiro duas alcinhas. Pego uma laçada e vou no ponto alto aqui. E faço um... Inicio o ponto também, ó. E não finalizo. Aqui, eu vou ficar com cinco laçadas na minha agulha. Eu pego uma laçada e vou passar por dentro de todas de uma vez. Faço, ó, três correntinhas, duas de espaço e uma pra travar. Aqui, ó, vocês têm que colocar o tapete assim. Sem babadar, vocês façam só uma correntinha ou façam duas, tá bom? Vão olhando a peça de vocês se tá retinha assim ou não. Eu vou repetir mais um pouquinho, ó. Feito as duas correntes, eu já venho aqui, ó. Entre um ponto e o outro. Enrolo o fio duas vezes e venho aqui, ó. E vou iniciar meus três pontos altos duplos, ó. Fechados juntos, ó. O ponto alto duplo é duas laçadas, ó. Volto e trabalho. Aqui, ó, soltou. Deixa eu pegar de novo, pessoal, ó. Fiz aqui três correntes. Vem aqui, pego duas laçadas. Inicio o primeiro ponto alto duplo. Pego duas laçadas, volto. O segundo, ó. Não finalizo nenhum. Sempre deixo uma alcinha. E o terceiro. Tenho aqui, ó, três pontos pra fechar junto. Pego uma laçada, tiro todas de uma só vez. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Eu pulo a primeira, venho na segunda de baixo pra cima. E faço um ponto baixo formando o picô. Uma corrente. Enrolo o fio duas vezes. Venho aqui no próximo espacinho. Vou repetir. Os três pontos altos duplos, ó. Fechados juntos, ó. Tenho três pontos pra fechar junto. Pego uma laçada, tiro todas as alcinhas, deixando só uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Conto uma. E na segunda corrente aqui, um pontinho baixo formando o picô. Formado o picô. Faço aqui, ó, uma correntinha pra descer. Pra ficar aqui, ó, uma correntinha do lado e outra do outro e o picô no meio. Pego a laçada duas vezes, venho nesse próximo espaço. Vou fazer aqui, ó, meus três pontos altos duplos. Duplos fechados juntos, ó. A gente já começou a repetir. Tenho quatro alcinhas, tiro todas de uma só vez. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Eu pulo uma e na segunda de baixo pra cima, faço um ponto baixo. Uma correntinha. Enrolo o fio duas vezes. Venho aqui no próximo espaço e novamente. Primeiro ponto não finalizo. O segundo ponto também não finalizo, ó. E o terceiro ponto também não finalizo. Tenho aqui três pontos pra fechar junto. Pego uma laçada e passo por dentro de todos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pulo a primeira, venho na segunda de baixo pra cima. Faço um ponto baixo formando o picô. Uma corrente. Enrolo o fio duas vezes. Venho aqui no próximo espacinho e vou repetir, ó. Primeiro ponto não finalizo. O segundo e o terceiro ponto alto duplo. Tenho todas as alcinhas, tiro todas de uma só vez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pulo a primeira, venho na segunda corrente de baixo pra cima, faço um ponto baixo. Uma corrente de espaço. Enrolo o fio duas vezes. Venho aqui no último espacinho. E novamente aqui, eu faço os três pontos altos duplos, ó. Agora aqui, ó, eu faço três correntinhas e venho aqui, pessoal, ó. Fiz três correntes, venho nesse pontinho aqui, ó. Faço, inicio o ponto e também não finalizo. Pego uma laçada, venho aqui nesse ponto alto em relevo. Inicio o ponto e não finalizo. Deixo tudo na agulha. Agora, eu vou pular esse pontinho e também esse daqui, ó. Pulo os dois pontos de dentro. Pego uma laçada e já venho aqui, ó. Pulo esse pontinho e venho no ponto alto em relevo. Inicio o ponto em relevo também e não finalizo. Pego uma laçada, venho aqui, ó. Inicio o ponto e não finalizo. Quando eu for fechar, eu vou ter cinco laçadas na minha agulha. Eu pego uma laçadinha e fecho todas de uma só vez. Aí, eu já faço três correntes. Tá vendo? Sempre é assim que a gente vai fazer assim, ó. Fecho o desenho totalmente. Feito cinco correntes, enrolo o fio... Perdão, feito três correntes, enrolo o fio duas vezes. E já venho repetir novamente aqui, ó. Os pontos altos duplos, ó. Fechados juntos, ó. Tiro todas as alcinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pulo uma, duas, venho aqui na segunda, um ponto baixo. Uma corrente. Enrolo o fio duas vezes no próximo espacinho. Faço três pontos altos duplos de novo. Fechados juntos. Tiro todas essas alcinhas. Faço. Novamente, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pulo a primeira, venho na segunda, ponto baixo, formando picô. Uma corrente. Enrolo o fio duas vezes. Venho aqui. Vou terminar só esse aqui com vocês, pessoal. Pra não ter dúvida. Fiz bastante já, ó. Se você tiver dúvida, é só voltar o vídeo, ó. Três pontos altos duplos, fechados juntos, ó. Seis correntes. Eu pulo a primeira, venho na segunda, faço um ponto baixo, formando picô. Uma corrente só de espaço. Enrolo o fio novamente duas vezes, venho no próximo espaço e vou fazer de novo. Três pontos altos duplos fechados juntos. Tiro todas essas alças. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pulo uma e dou na segunda corrente, um ponto baixo. Uma corrente de espaço. Enrolo o fio duas vezes, venho aqui, ó. E novamente. Três pontos altos duplos fechados juntos. Tiro aqui essas, todas essas laçadinhas, ó. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Pulo uma e venho na segunda corrente, um ponto baixo. Uma corrente de espaço. Pego aqui duas alcinhas, venho no último espaço de novo. E novamente. Três pontos altos duplos. Tiro todos. Sempre vai ficar assim, onde eu tenho os sete pontos, ó. Feito isso, toda vez que você chegar no desenho que tá fechando, vocês vão trabalhar três correntes. Enrolo o fio. Eu vou vir aqui nesse pontinho aqui, ó. Trabalho um ponto alto, tiro só duas alcinhas e não finalizo. Pego uma laçada, pego o ponto em relevo de novo, tiro duas laçadas e não finalizo. Pulo esse pontinho aqui de dentro. Pego uma laçada, pulo esse pontinho de dentro, enrolo o fio aqui no ponto em relevo, tiro duas alcinhas. Pego uma laçada, venho nesse ponto alto, tiro duas alcinhas. Tenho cinco alcinhas, tiro todas de uma só vez. Já faço três correntes e já vou repetir essa sequência aqui, tá certo? Olha o tanto que eu fiz com vocês, pessoal. E assim, vocês vão repetir por toda a nossa peça, até chegar aqui eu volto pra finalizar e mostrar o resultado. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz toda a sequência na minha peça, ficou maravilhosa. Aqui eu já fiz minhas três correntes, ó. Eu vou vir em cima dessa primeira correntinha aqui e vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Uma corrente e já cortei o meu fio. Agora eu vou mostrar o resultado dessa lindeza pra vocês. Vamos lá ver. Prontinho, pessoal. Tá aqui mais um resultado de uma videoaula. Ficou assim o nosso tapete. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham conseguido o confeccional de vocês. E peço mais uma vez, se ainda não é inscrito, chegou até aqui e gostou do vídeo, compartilha e se inscreva no nosso canal. Pessoal, vai ter muitos modelinhos assim aqui, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Tchau!